Fala rapaziada, começando um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo de desenho Matheus, estamos virando desenhistas nesse canal? O que que acontece? Todo dia tem desenho aqui? Tive que aprender na marra né, porque o que eu desenhava mal no lugar era brincadeira Mas hoje vai ser mais difícil mano, porque hoje vocês já viram isso em outros canais Go Contra, que jogada que são parceiros nossos O Desenhando as Cegas, o que é o Desenhando as Cegas? Mano, isso aí parece fácil Matheus, mas é muito difícil mano, eu tava pensando aqui Porque por exemplo, quando você vê um escudo, você sabe que time é Só que daí se pedem, tipo, sem você ver pra desenhar esse time, é muito difícil mano Já pensou isso, tipo E no lugar de tela pra dar uma colada na internet né É, exatamente, exatamente Então, você já vai deixando seu like e você já vai se inscrevendo no canal E aí ó, como que a gente separou os times que vão aparecer aqui? Vocês me mandaram lá no Instagram, segue a gente ó ArrobaSauroParezo e o Matheus, arrobaMateusabronzo Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês mandarem os times E vocês me mandaram, me mandaram times meio que óbvios assim Até porque as vezes os óbvios são os mais difíceis E aí eu separei eles em uma roleta Essa roletinha aqui ó Eu separei nessa roletinha aqui que vocês estão vendo Mas eu já vou pôr pra gravar a tela 24 times eu acho Mas a gente vai fazer 5 né Pra ter um desempate né Porque se for 4 tem como empatar 5 não tem como empatar Então vamos lá, vamos começar Matheus? Vamos lá Matheusito O primeiro time que temos que desenhar Segundo a roletita É Nossa Epa, 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 epa Rapaziada, o primeiro desenho Vamos lá, Matheus Chapecoense Vamos lá, eu lembro mais ou menos do escudo Chapecoense Sabe por quê? Porque quando rolou aquele negócio lá do acidente e tal Infelizmente aquilo lá me chocou muito Aí eu ficava desenhando o escudo na faculdade Mano, esqueci Chapecoense Tô pensando galera, peraí Vou fazer uma bola antes Ficou bonito Vou incrementar aqui Colocar um Top Cadê? Eu vou tirar esse preto aqui que tá zoado Ficou bem zoadinho pra falar a real Ele tem um bagulho assim Nossa, tá uma completa merda Aí como que eu vou fazer pra pintar isso de verde? Tem essa função aqui nesse programa? Preenchimento deve ser Ah, moleque, tô virando profissional já Aí eu escrevi Chapecoense É louco, velho Você não tá ligado como vai ficar, meu Deus, hein? Tá top Eu só não lembro o que é no meio, mano O que é no meio, rapaziada? Comenta aí Juro que eu não lembro Vou colocar um C no meio Ah, moleque, tá ficando bonito o bagulho Eu acho que é a Associação Chapecoense de Futebol Então é a Sérgio, eu acho Só que eu preciso de uma caneta mais grossa Tá essa mesmo aqui? Não A C Ah, moleque! Aí agora o que tá escrito no lado eu não sei Então eu vou mandar esse aqui, meu Não lembro, mano Vou deixar assim, meu Vocês vão ver aí depois Não ficou só de zoas Você é louco, meu Matheus, ficou top Voltem no meu, pelo amor de Deus Eu não aguento mais perder em desafios de desenhar Bom, vamos mandar o nosso resultado, Matheus? Bom, Matheus, esse aqui foi o que eu consegui Nossa, na verdade tem um A, mano Você não... Mano, você vai ver o que o meu Ó, vamos ver algo mais parecido agora Vai ganhar um ponto Vamos ver o que vai acontecer com o seu Vamos ver o que você fez Quem será que vai pontuar nessa? Mano, votem no meu Tá incrível o meu desenho Meu Deus, Matheus do céu, velho O que que tá escrito? Chapence Nossa, olha o que você escreveu, velho Chapence Não, tá escrito Chapecoense em voz no escudo Não, mas você escreveu Chapence, velho Ah, é que eu tava com raiva É com raiva não, com pressa Chapence FC Ah, não, Matheus, não Mentira Você colocou um CH no meio, é isso? O que que tá no meio aqui? O que que é isso? É um CH Nossa, Matheus do céu Não, sem chance, velho Sem chance, mano Não, não Não, a galera que vai votar Não, mas no vídeo tá 1 a 0 Não é possível, mano Não é possível Depois você procura aí como que é o bagulho da Chapecoense Não tem como não, velho Mas não, mas tem escrito pelo menos, hein Não, mas não tá escrito é CH, velho Vamos rodar a roleta aqui pela segunda vez Vamos ver o que vem, Matheus O que será que vem? A roleta está girando A roleta está girando Vinte e quatro times Ele pode cair de qualquer um E quem vai cair é ele Mano, vai cair o Chapecoense de novo Nossa Bayer Leverkusen Nossa, mano do céu Ai, rapaziada Bayer Leverkusen Mano, eu assisti um jogo do Bayer Leverkusen ontem Que o Havertis fez gol Porque ele sempre faz gol, né? Eu sei que tem dois toros do lado, né? Mano, pelo que eu lembro O Bayer Leverkusen era... Mano, eu não lembro Vamos lá Pelo que eu lembro, mano Eu não tenho certeza se é esse mesmo Eu vou desenhar o tourinho aqui, ó Ai, meu Deus Isso aqui vai ficar ridículo, velho Eu não gostei dessa caneta aqui Eu quero outra Aí... Ele tem uma perninha, tá ligado? Ele tem uma perninha e um rabo E aí ele tem um braço... Meu Deus, que coisa ridícula Eu não sei se é um... Eu não sei o que animal é Eu sei o que tem Aí do outro lado tem também, mano Tem um outro tourinho aqui Aí agora no meio Tá... Tem um negócio aqui em cima Preto aqui Preto aqui, né? Consequentemente, pra não ficar zoado com a água Aí ele tem um vermelho, mano Que merda É um negócio vermelho aqui Um peretão aqui Faz um círculo Vamos ver se tem ferramenta de texto aqui No bagulho tem Buyer Puta vida, como faz pra diminuir essa porra? Amigão, eu quero diminuir, velho Ah, não, mano Ah, velho, eu só quero diminuir, truta Puta, eu fiz merda aqui, mano Eu vou tentar escrever, meu irmão No lápis Nossa, sem chance Ah, mano, mano Eu desisti, velho Nossa, mano É sombra esse pôr aqui Mano, eu não sei o que é, mano Mas eu tenho que pensar Eu só lembro disso Eu lembro que tem uma data aqui embaixo também Eu vou colocar qualquer coisa Vou colocar... 1938 Porque é 1937 Não me perguntei por quê Acabei, acabei, acabei Mano, eu lembro mais ou menos Mas tá tudo errado Tá muito feio Aí está o medo Nossa, desenhei errado esse pá, então O que você fez, mano? Eu só lembro que tem esses dinossauros do lado E um buyer no meio Eu lembrava assim, ó Não me pergunte por que esses números Eu chutei Nossa, você fez o do Besiktas, mano Ah, do Besiktas Falei que tava errado, galera Não lembrava dessa porra aí É do Besiktas mesmo É do Besiktas, velho Mano, puta time velho Veja o do buyer Eberkielsen aí Nossa, tá tudo errado Eu disse, eu coloquei Eu ganhei esse bagulho Mas tá tudo errado também, mano Você ganhou por eliminação É, eu ganhei pelo menos pior, mano Vamos ver o que é esse aplicativo Nos guarda, Matheus Vira a roleta Roda, roda É um azul Esse azul aqui, né? Vai ficar bonito, mano Confia em mim Eu vou fazer um bagulho normal Eu só lembro que tem um castelo no meio Vou usar aquele bagulho lá de pintar Boa truta Tá, o Everton Ele é preto Não preto, cara Ele é azul Mas eu vou começar com o preto Então lembra do Do Kichardson Uma camisa que eu vi Tipo o nome dele e tal Ele é azul Melhor em azul Aquele parte eu vou ser arredondado Porque eu não tenho certeza Eu vou escrever um Everton em azul Ó, Everton Ah, eu acho que o Everton é em branco, hein, mano Tem que ser tudo maiúsculo É bom lembrar disso, né? Porque é um escudo Everton Mano, acho que tá ficando da hora, velho Tem uns inscritos em cima Em volta, assim Eu vou mandar Preto Porque não é É, eu tenho degredido Feio pra cacete Esse desenho de puta, né? Vou comprar, é Everton Vou comprar E FC Também é Everton Football Club Mano, eu vou ficar assim Aí Eu vou usar nesse castelo Eu acho que tem Caralho, tá horrível Não era essa caneta que eu queria, mano Essa aqui é muito apagada, velho Era essa daqui que eu precisava Mano, é muito difícil Pra escrever Acho que é o Mano, que isso? Acho que é o que o Saul tá com dificuldade Não, tá pro Saul Saulo, 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 Saulo Me ajuda com uma coisa Agora ficou, mano Agora ficou um lixo Paga, 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 paga Isso aqui, velho Finalizei o meu desenho Vamos lá, vamos rolar com a tela Esse aqui é o meu, mano Eu não tenho ideia Se o meu tá certo, mano A gente manda aí E a gente pega a imagem Pra ver se tá certo, mano Se liga no meu Eu não lembro se tinha Se tinha esse pinguinho em cima, mano O seu tá parecido No meu time do do Sul, mano Nossa Eu sou a favor de não dar a ponta Ah, o meu ficou parecido, mano É, pô, mano Nossa, mano Tá um lixo, velho Os dois ficam um lixo Mas tá aí, mano Eu cheguei mais pertinho Agora eu rodei bastante, hein, mano Vai, vai Vasco da Gama Vamos lá então, rapaziada O Vasco Eu acho que eu lembro Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vou fazer um desenho bonito dessa vez, mano Qual é a caneta que eu gosto mesmo? Essa daqui? Vamos no pretão Logo no pretão Aí, ó Toma Ah, molecão Aqui é Vasco Nossa, ficou muito bonito, mano Nossa, ficou muito elegante, velho Só que agora eu esqueci tudo Como é que faz? Aí tem aquela cruz no meio Ih, ficou top Ih, essa é a cruz como do grande Então eu vou ter que fazer minha mãe Vamos desenhar um barco, mano Vou desenhar a parte de baixo dele Essa é a parte de baixo do barco, hein, galera Vamos lá pra parte de cima Agora a gente vai fazer o quê? Não sei Porque eu não lembro mais o que eu tenho que fazer Você tem um barco Tem escrito CRVG no escudo O barco vai ser no laranjão Aqui, ó Isso, moleque Aí, ó Toma o barcão aqui, ó Tem a banderola Não Vou fazer o barco antes Vamos fazer o barco Top E a cruz vai no meio Puta, tá uma merda Vou no laranja de novo Só pra pintar essa parte aqui, ó Aí, mano Eu não sei mais, velho Será que tá escrito CRVG em algum lugar? Vou escrever aqui embaixo, ó CRVG Seja o que Deus quiser Esse é o meu desenho, mano Ficou legal Ficou legal Desenho finalizado Na hora, na teoria Eu ia fazer um bagulho muito bonito, mano Só que na prática Eu esqueci tudo como era Então esse aqui foi o que eu cheguei perto Mano, eu falei assim, ó Eu vou ter dificuldade de fazer a cruz Então... Eu falei assim Ah, vou ter dificuldade de fazer a cruz Então vou fazer a cruz primeiro Depois eu faço as velas A cruz ficou muito grande Obviamente E eu tive que apagar tudo E fazer a vela antes Tô mandando aí, hein? Vamos ver o desenho do Matheus Para fazer a vela Nossa, velho Ah, não, mano Ah, não Sem condições, Matheus Ô, ficou bom o meu desenho, mano O seu não é uma caravela O seu não é um barquinho Uma caravela Ah, o seu é uma... O seu é a... O meu é um dos portugueses Mas eu não sei se tem o CRVG Não tem, galera VG só Olha que merda O meu tá mais aceitável que o seu O seu está muito minimalista E agora vamos para o último desenho Vamos ver o que guarda para nós o último desenho Eu queria pegar um bem escroto mesmo Assim, que nenhum de nós, assim Sabemos o que significa É o Derbate, mano Eu não vou saber É o Derbate Vamos girar em 3, 2, 1 E roda a rolê E vai cair no mesmo lugar Essa rolê aqui é viciada Mano, ela sempre cai No mesmo lugar, velho Tá viciado Vamos lá Caiu o Mônaco O Mônaco eu acho que eu sei Sem auxílio O Mônaco eu sei porque eu estou sentindo muito Antes da 40, né Muito francês, mano E o Mônaco está vindo para uma fase meio escrota Ano passado quase foi rebaixado O Mônaco tem uma coroa, né, velho Cadê a caneta que eu gosto? Mano, toda hora eu esqueço a caneta que eu gosto, né, velho Impressionante Mas é que também eu não tenho uma caneta que eu gosto Essa é a parada Que cor que é o Mônaco? Vou começar pela coroa, então Nossa, que merda Tem uma... Não, não vai não Não tem como ser isso aqui, né Vai Toma 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 Virou uma cebola, mano Tem um escudinho aqui embaixo É vermelho e branco, né E por que eu estou desenhando a amarela? Então eu vou desenhar vermelho e branco Listrado Mano, eu assisti o jogo com São Paulo aqui E está próximo da defesa do Rogério Senhor Eu quero muito ver Eu e Saulo quase deixamos para gravar Às seis horas para ver esse jogo Eu não lembro se tem essa divisão aqui no meio E agora eu não sei se estou fazendo o escudo do Sevilla Eu lembro que um dos lados tem uma bola Então eu vou mandar a bola no quadro Eu tenho quase certeza que estou fazendo o Sevilla E não estou me tocando Quase vou do livro Do tempo Fica tipo foda Ó, já estou até aprendendo Desenhar mais Usar outra camada agora Toma Como eu já estou profissional Vermelho Mano, esse paque é isso, velho Se não for isso, vocês me perdem Tem alguma frase, mona? Não lembro, mano Vai assim mesmo Deus abençoe o rolê Isso é louco Olha a bola, rapaziada A bola é top Ué, eu sempre o do Sevilla Acabei Boa tarde, Matheus Voltei com o nosso último desenho E aí, amigo? Esse aqui eu só lembro, mano Eu só lembro da coroa A parte de baixo Eu não tinha ideia de como era Aí eu lembrei que o time era vermelho e branco Eu fiz um bagulho listrado É, eu fiz um bagulho listrado No começo eu acho que está dizendo o símbolo do Sevilla Mano, na minha cabeça é muito parecido Mas eu acho que o meu Chegou o mais próximo Eu ainda não vi como é o original Mande o seu e aí E a gente vai comparar Você mandou bem na coroa Eu mandei bem nas cores Ah, você mandou bem nas cores também Você fez um douradinho aí É, um laranja, sei lá O que é isso aqui Mas você fez também, mano Você fez também O seu está laranja É, eu fiz bem Por isso que eu falei que eu acertei nas cores Mas deixa eu ver como é o original aqui Mano, de verdade Vamos deixar pro pessoal Essa aqui pra mim está uma merda os dois Vamos deixar pro pessoal decidir qual que está melhor, velho Isso aqui pra mim as duas estão um lixo Vamos, pode ser É isso, pessoal Vamos lá Já estava 4 a 0 pra mim Porque o Matheus tem uma memória de pudim Aí agora eu quero que vocês decidam aí nos comentários Qual o Mônaco que ficou melhor O do Matheus ou o do Sal? Eu não concordo Eu não concordo Porque eu acho que quem decide É, são os inscritos, aliás E não tem nada a decidir ainda Às vezes a galera curte eu falando Chaco, como que é? Chaco, pense? Chaco, pense? Ah, então você quer que esse vídeo não tenha placar e o pessoal decida quem desenhou Melhor? Não, é Eu acho que você não deve colocar placar na edição Eu acho que eles podem votar nos comentários Tá bom, então, mano Vocês votem aí nos comentários Não sei se votem quem chegou mais perto nos desenhos Mas fala assim Ah, às vezes, sei lá O do Everton, do Matheus foi melhor Ou do Mônaco, do Sal? Foi melhor Então vocês comentem aí Qual vocês acham que foi o melhor Matheus, nós vamos ficando por aqui Siga nossas redes sociais Deixe o seu like no vídeo Você se inscreve no canal Manda para o seu amiguinho Mano, brinca isso aí com o seu amigo Da hora esse jogo aí Matheus, você quer falar mais alguma coisa? Você quer dar uma mensagem de paz nessa quarentena? Eu quero falar que Pra galera ter paciência que esse negócio vai passar E pra falar que tá 10 minutos do segundo tempo aqui no jogo de São Paulo Que eu tô acompanhando aqui na direita É isso, rapaziada É isso, mano Nós vamos ficando por aqui High five do Pum! E aí E aí E aí E aí E aí